Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo doçura, eu sou a Adriana Rodrigues e hoje a gente vai fazer um recheio de limão super fácil e delicioso que pode ser usado em trufas, cones, ovos de páscoa, bombons, bolos de pote e muito mais os ingredientes que a gente vai precisar, uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite e raspas as cascas de dois limões toma cuidado na hora de raspar para sair só a partezinha verde porque se sair aquela partezinha branca o recheio pode amargar então tira só a partezinha verde do limão mistura tudo em uma panela, de preferência uma panela que seja bem grossinha ou então que tenha uma boa antiaderência espátula sempre de silicone, mistura bem os ingredientes e leva no fogo o fogo a gente vai cozinhar mexendo o tempo todo tanto no fundo quanto nas laterais da panela a hora que ele começar a borbulhar bastante, fazer aquela borbulha bem forte a gente desliga o fogo e leva esse recheio para esfriar esfria fora da geladeira e sempre bem fechadinho coloca um plastiquinho encostando nesse recheio para que essa parte não cristalize agora que o nosso recheio está frio olha só que maravilha essa textura gente, esse recheio é muito bom algumas pessoas me perguntam se fica mesmo o sabor do limão só com as raspinhas fica muito bom, o sabor fica intenso e delicioso diferente do sabor do suco, tá gente? mas é muito gostoso vocês tem que fazer aí e provar, depois vocês comentam aqui embaixo se vocês gostaram, tá? e falando em recheio bom e delicioso eu preparei a apostila com 34 sabores de recheio, tá? apostila digital com as receitas escritas, tá? em PDF por apenas 10 reais, tá? então eu envio pelo WhatsApp, é só me chamar o WhatsApp vai estar aqui embaixo na descrição me chama lá, aí é só efetuar o pagamento que eu te envio fácil, rápido e de sucesso são 34 recheios, tá? era isso que eu tinha pra hoje um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau!